É importante que a gente descubra que investimento é quase que uma garimpagem. Nós temos que investigar, garimpar, pesquisar quantos anos eu passei tentando convencer empresários brasileiros a fazerem parceria com países africanos para que a gente pudesse produzir aqui no continente africano o etanol que nós produzimos no Brasil, para que a gente pudesse adentrar ao mercado europeu com as facilidades que o continente africano tinha. Mas muitas vezes as pessoas não têm discernimento de fazer as coisas achando que vai aparecer oportunidade melhor. E agora nós voltamos à África para dizer aos empresários brasileiros e aos angolanos que nós voltamos para valer. Vamos voltar a fazer financiamento para os países africanos. Vamos voltar a fazer investimento para Angola, que é um bom pagador das coisas que o Brasil investiu aqui. Angola sempre foi um país que nos deu certeza que cada dólar investido aqui seria ressarcido e assim o fez. Porque esse país aqui não é resultado de um traçado de régua. agora, esse país é resultado de uma luta quase que sangue, muito sangrenta, não só para conquistar a independência, mas depois para construir o país. Eu não sei porquê, presidente João Lourenço, eu tenho um carinho especial pela África, porque eu acho que a África oferece ao Brasil as oportunidades que o Brasil às vezes fica procurando em outros lugares e o Brasil pode ajudar a África a fazer muita coisa. Um país que tem uma empresa como a Embrapa, que poderia transferir parte da sua tecnologia na produção e na criação de pequenos animais, do pescado, para fazer com que a África se transformasse, sabe, num continente altamente produtor de alimentos. Nós chegamos a colocar uma sede da Embrapa em Gana, que foi tirada poucos anos depois. E quando nós levamos a Embrapa para Gana, era porque a gente tinha certeza que a savana africana iria produzir igual ou mais do que o ferrado brasileiro.